Vikingacete Calma! Abriu! Tá de fonte? Vamos comer? Já enganei tantos Faz assim, tu prova cada uma coisa depois disso Você vai ser degustação Ah, queria ficar aqui Eu não, pra quem roubar Eu não dizendo isso Eu dizendo que vou degustar Sonhei com esse dia Almoçou Vem ficar pronto Pra comprar o dinheiro Hummm Boa tarde Boa tarde Aqui, aqui, aqui Ei, aqui Aqui, aqui Vamos ver Olha, tacou um ovão ali Como você está? Está realizado? Teve muita coisa delícia? Assim, bem basiquinho Eu estou vendo que isso daqui não é vegano não, hein? Eita, isso aqui tinha, eu já nem vi Tinha Provolone, amo o queijo provolone Não posso comer, mas amo Come, Vinicius Eu estou saqueado de repente A gente veio pra um lugar tão bacana E tu está comendo tão pouco Não sei se é esse remédio que eu estou tomando Que eu estou sem apetite Coma o seu feijão Natália, minha filha, come logo, senão seu feijão vai esfriar Isso é uma cena de TV Pirata Os mais velhos vão se lembrar do TV Pirata Da novela Fogo no Rabo A personagem de Deborah Bloch Com saudade do personagem Reginaldo Interpretado por Luiz Fernando Guimarães E ela com saudade dele E a mãe dela que quer fazer Era Luiz Cardoso pedindo Minha filha, coma o seu feijão E só tem um grão de feijão Tem glúten? Tem açúcar? Hummm Peixe Camarão Lombo Não tem nada de carne aí, moço? Eu conto os membros do teu Não sei, obrigado Quais? Ah, ele bebeu shrapes, foi? Shrapes Shrapes sem açúcar Shhh, conta não É sem açúcar sim Eu não como, não tomo nada com açúcar não Leve em açúcar, né? Não, leve não, não tem nenhuma É zero açúcar Quais são as devidas aqui os sucos? Ei Com o puaçu Tem que o puaçu demora Você ouviu ele falando com o puaçu? Ai, vou fazer igual a Paulo Não dá como é? Que ela não dá, só Tem enxope de vinho? Não tem Não tem Tem mangaba Foi? Mangaba Cajá Cajá Sim, levemente adoçado. Levemente, bota aí 2 kg de açúcar. Hoje eu tô me permitindo, meu celular descarregou, tô aqui com o celular de Vinicius. Falta eu gravar, porque eu tomei um sorvete e eu pedi um sorvete o que, Vinicius? Sorvete sem açúcar. Sem açúcar, então assim, o que eu posso pedir sem açúcar, eu peço. Nesse momento eu não quis pedir sem açúcar não, porque eu tô com tanto calor, tô com tanta agonia. Ele pediu leve, leve em açúcar. Aí eu procurei um leve em açúcar, eu estou tomando aqui com limão, tô todo saudável. O glúten, eu dei uma comida lá no Rei da Cochinha, tinha glúten, mas é isso. Agora eu vou parar pra comer e depois eu volto a gravar o resto com vocês. 12 segundos depois... Eu como um velho já tô dentro da farmácia, porque eu já tô na ansiedade atacada, esqueci as medicações, então eu vou tentar comprar algumas medicações que vai tentar deixar a pessoa mais calma. Que não vai ser um remédio controlado sem uma receita, mas aí eu vou tentar algo que vai dar uma maquiada no sistema. Eu já tô achando que eu tô tendo um ataque cardíaco, eu já senti dores no peito, no braço. É verdade, hein? Eu acho que não, é não. Tá, acho que a invenção é pantinho, como você diz aqui. Ó, o meu braço, esse aqui, tô doendo, eu já mandei uma mensagem pra Vinícius, dizendo, Vinícius, eu vou morrer, faz isso, diz isso, faz não sei o quê. Meu braço tá doendo, tá dando uma pressão aqui, eu tô me acelerando, eu fiquei com essa de fome, então... Não é? No mais, eu tô maravilhoso. Três e vinte e oito da manhã. Olha lá o nome João Pessoa. Agora a gente vai pra frente do nome João Pessoa, ali na praia, pra fazer aquela foto. Aquela coisa de turista. João ou Pessoa. João ou Pessoa. Aí forma aquele grupão, aquela fila, pra vir fazer foto aqui nesse nome João Pessoa. Aqui temos uma praia maravilhosa. E aqui deve ter show, né? No carnaval, deve ter um festão. Doido pra ir pra água. Aqui, depois de muito me amolar, Daniel pede pra tirar uma foto, pegando o nome de ponta a ponta. Ainda mais pegando coqueiros. Eu agora botei no modo vídeo, não sei se, acho que não tá pegando coqueiro. Pronto, os coqueiros aí. E ele agora contratou um rapaz pra fazer até drone. Olha o drone ali, dá pra vocês verem. Eita, lá vai o drone. Olha ele chamando o drone de volta. Aí esse rapaz aqui, ele fica aqui e ele faz um vídeo e as fotos que eu vou mostrar pra vocês. E ele cobrou pra mim trinta reais. Eu achei maravilhoso, que eu adoro um drone. Por que esse cara não tá em Recife, meu Deus? Olha que legal, que baratinha. Vamos lá. Olha que bacana. O padrão é 4,5,5, tá? Por agora. Que legal. Alguns centímetros depois... A gente chegou agora onde? No mercado. Me esqueci o nome. Eu esqueci o nome do mercado porque a gente já fez tanta coisa. Eu acabei de sair lá do treco do drone. Aí eu tô fazendo mil e uma coisa aqui no celular e eu acabei me embaralhando no que eu tô fazendo. A rua Bessa. Rua o quê? É grande a Bessa. Aqui são lojinhas de roupa. Aqui é pra fazer... Não, pra fazer a curiosidade. Pra deixar... Moça, o que é isso aí? É Black Friday? Black Friday. Abriu. Abriu. Vamos, vamos. Vamos lá. Ai, é tudo meu. Pega a peça. Eu acho isso aqui tão bacana. Eu passava o dia todinho quando não tava fazendo nada. Ficava fazendo isso, ó. Isso é pra acabar com a ansiedade. Pronto. E eu vou lá aqui, ó. Agora sim. Olha, tem muita coisinha bacana. Ah, tem muita coisa legal aqui. Olha os bonecão, os bonecão. Peraí que eu vou começar do início, porque senão eu já tô no meio do... Olha que bonito. Isso aqui é matita mesmo? É. E eu não sabia que essa palavra do meio significava nego de negar. É sobre o quê? Negar o quê mesmo? Nesse momento... Corta. Acabaram de me explicar e eu já esqueci. Esse negro é negro, ó. Não, eu pensei que era alguma coisa assim relacionada, não sei. Qual é o nome dessa boneca? Alguma coisa... Namoradeira. Namoradeira é o nome dessas bonecas aqui. Olha como ela fica na janela. Geralmente se coloca na entrada das janelas. Trio nordestino. Olha, é uma coisinha de costura. Isso aqui é porta-copo, né? Pra botar na mesa. Imãs de geladeira. Só isso aqui na minha geladeira ocupa toda a frente. Que é um frigobar. Ah, que legal. João Pessoa. Ah, isso é ímã? Ah, isso é de geladeira. João Pessoa. O que é que eu vou levar de João Pessoa? Nossa, não. Vamos ver o que eu vou levar de lembrancinha. Tem quadro. Esse trio nordestino aqui é muito legal, muito clássico. Tem copinhos. Esse copinho aqui é pra tomar remédio. Não é isso? Posso te afirmar? O copinho... Pra tomar remédio, né? Com água e ardente. Ah, então não é pra remédio, não. Essa daqui é na moradeira também? É, essas também sim. Porque essa tá com os braços cruzados. Quando eu disser assim, não quero namorar, tô na janela porque é minha. Essa aqui tá pensando, eu quero namorar. Mas essa aqui tá dizendo assim, tô na janela e daí? Olha que bonito. Olha, esse aqui é mais bonito ainda, ó. Uma miniatura da cozinha. Olha a Heine, que congelada. Olha os lápis. Eu tinha esses lápis aqui, ó. Mas eu vi uns aqui, bem bonita. Viste lá. Eu vou levar esse aqui. Olha o material dessa coisa. Olha. Ah, eu queria esse. Se não fosse abridor de lata, eu ia querer. Se não fosse abridor de lata, se fosse só o traquinho, eu ia querer. Quanto é? Um e quanto? Doze. Não, não, porque não é dois reais. Eu sei que não tem. Gela, né? Gela. Vinícius tava levando aqui pra duas amigas. Eu perguntei pra ele. Por que tu não me presenteia também? Tu quer me presentear, ele fez? É, né? Aí, assim, eu vou aceitar o presente que ele me deu de coração. Muito obrigado, Vinícius, por esse presente de coração que você me deu. Foi com muito amor. É quase aquele filme Ghost segurando o cheque. Solta. Olha que casa bonita. Adorei isso aqui. Olha aqui em cima. Ah, é linda. A loja que eu vim foi essa daqui, ó. Número 18, que fica no segundo andar, é isso? Acho que é no segundo andar. Tá por aqui. Vamos pra onde, Marcos? Muitas lojas de bateria. Deu 2,48 e a gente sai correndo. 48 ou é 42? Deu 2,48 e a gente sai correndo. Deu 2,50 pra cá, tá? Eu sou muito burro. Tô gravando o negócio, tá tão pequenininho. Tem passagem, né? Tem dois sacos de chica dentro do meu, na roupa. Quanto tamanho de costa? Não embaixo, um saco desse tamanho. Não, não é do meu negócio de pão. Pareceu, não? Vinícius aqui já tá todo oriçado nas camisas de riscose. Ele gosta desse tipo de tecido. É um tecido fresco. O mercado de artesanato paraibano. É o nome. Ah, em cada negocinho é uma coisa bacana, ó. Se a veste não. No outro tem aquele de Maria Bonita e Lampião. Lá embaixo tem de Ariana Suassuna. Os banheiros, tudo bonitinho aqui. Bonita, bonita é essa aqui. Essa aqui, ó. Essa é bonita. Essa é professor. Tá quase o nome volta às aulas. Então? Essa é bonita porque você pode ir pra qualquer viagem com ela. Essa não. Qual é o preço? Moleque, mas vende ela em... R$25,00? Muito barato. Adorei. Olha, uns almor... Eita, isso é peso de porta. Eu peguei achando que era um... Eu não quero... É... Já malhei por hoje. O pezinho de porta é R$10,00. Tem cachorro. Tem uma cobra. Tem uma bonequinha bem bonita ali. Uma ruivinha. Olha, quanta coisa legal. Só um nariz. Um chapéuzinho. Uma sandalinha. Uma tijolada. Tem mais chapéu colorido. Tem bolsinha. Tem coisinha. Tem coisados. Tem dominóis diferentões. Olha, esse quadrado é o quê? Esse quadrado é o quê? É uma caixinha. Ah, sim. Tem um segredo. Nossa, tem um segredo aqui em algum lugar. Tem que ser inteligente. Satisfeito com suas compras? Vamos ao chapéu. Aqui é R$90,00. Lá era R$80,00. Se ficar olhando, a coisa chama atenção. Eu estou morto de cansado. E finalmente eu cheguei. E foi uma noite. Uma noite não. Eu estou cansado que eu estou trocando. E foi um dia maravilhoso. Super indico para vocês. Lá no meu Instagram eu vou soltar um vídeo que é um resumo no Instagram do que foi essa viagem maravilhosa. E o vlog que vocês estão assistindo que foi o lado descontraído do nosso passeio. E que foi incrível. E vale muito, muito a pena. Sim. Está gritando. Então, gente. O vídeo foi esse. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.